Uau, eu sou o Vlad Oliver. Sabe aquele momento que você quer jogar tudo pro alto e criar aquela galinha que eu mostrei pra vocês no vídeo passado? Pois é, nossa bonequinha não é para os fracos. O jeito foi eu trazer de todas as etapas dos treinamentos as bonequinhas que eu fiz até hoje pra poder comparar e ver onde eu tava errando na bagaça. Deu certo. De volta pra mesa de cirurgia. Bem, nesse vídeo nós vamos falar da divina providência. Sabe aquele momento onde você tá quase desistindo da computação gráfica e achando que era melhor você criar galinha, etc, etc? Então, eu tava chegando nesse momento com a nossa bonequinha. Porque, afinal, eu não estava conseguindo superar os defeitos que ela vinha apresentando. Defeitos de malha, defeitos de acabamento, uma série de defeitos. E eu só consegui ver uma luz no fim do túnel quando eu fiz uma coisa que é uma coisa meio absurda. Ou seja, eu peguei todas as bonequinhas que eu fiz até hoje e coloquei todas no mesmo balaio pra tentar entender o que eu tava fazendo. Ou seja, aqui, vocês estão vendo aqui, esse corpinho, é a bonequinha que veio do 3ds Max. Essa bonequinha, essa segunda bonequinha aqui, que tá em branquinho aqui, um pouquinho mais clara, com essas mãozinhas mais de caixote, ela foi a bonequinha feita no Cinema 4D, no sistema do Method J, ok? E, o que mais? Aqui eu vim com a bonequinha em long. E aqui, a bonequinha que nós estamos usando. Veja, eu vou pegar isso aqui e vou... Aqui, Payskin, Puff. Vou colocar uma textura nessa bonequinha pra gente começar a tentar entender. Vejam, eu tinha dois defeitos básicos que eu queria tirar, ok? O primeiro deles, eu vi claramente na hora que eu juntei todo mundo. Vejam, a nossa bonequinha que veio do ZBrush, ela é uma bonequinha que tem um lábio mais interessante, embora essa boca eu vá trocar, ok? Mas, ela mostrou, vejam, vou tirar aqui só por um momento, vou tirar do render também. Vou ficar com a bonequinha antiga, o corpinho, e com esta bonequinha. Vejam, esta era a nossa bonequinha velha. Vejam que, ela tinha uma boquinha mais ou menos bem feitinha, mas ela tinha muito pouco queixo. Ela tinha uma configuração mais oriental. E a bonequinha nova tem uma configuração mais africana, ela tem um pouco mais. Vejam, não mudou expressivamente o nariz, mudou um pouco mais a boca. Essa boca está meio adoentada, com o lado muito projetado. Eu vou corrigir isso, ok? E, uma das coisas que estava errada também aqui é a posição de olho. O olho dela é maior e mais expressivo do que a bonequinha, veja. Do que esta bonequinha que está de olho fechado, ok? Eu aproveitei e trouxe o Cryon Hair. O Cryon Hair é um objeto do Dastrid, ok? E que vai me ajudar a modelar um cabelo bem mais bacana para ela, ok? Enfim, vejam que, aos pouquinhos, a gente está conseguindo corrigir a morfologia do projeto. Agora, eu diria para vocês o seguinte, eu nem quero. Como todas essas técnicas já foram exibidas, eu não vou ficar mostrando para vocês qual será o processo. Mas, eu vou indicar o processo. Vejam que, é assim mesmo, ok? A gente vai produzindo, produzindo, afinando, tornando o modelo cada vez mais em sintonia com aquilo que você quer. E, finalmente, você tem o seu modelo aqui, ok? Vejam, se eu renderizo aqui, nesta condição atual, o que eu vejo? Eu vejo a bonequinha e ela está com a pele antiga, está com alguns elementos que... Vejam só, vamos tirar ela daqui, vamos tirar esta low e vou colocar esta outra aqui, ok? E a gente vai ver novamente os detalhes. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar das três bonequinhas existentes, vejam. Isso é outra coisa também, a gente já tem um tom de pele, mas não tem a textura, ok? O que vai, como vai ser o processo? O processo vai ser o seguinte, nós vamos reconstruir o objeto agora. Num sistema de modelagem do Cinema 4D, ok? É isto que nós vamos fazer. E, vou juntar todas estas peças, vou cortar a bonequinha de novo, ajustar a simetria, tudo outra vez. Aí, ela vai ser mapeada no Unfold, ok? Talvez eu faça as linhas aqui mesmo, talvez eu faça lá, nós vamos ver. Dependendo de como a gente vai trabalhar o Unfold. Só depois de que a gente tiver a Low Resolution mapeada, aberta e com as proporções adequadas, aí sim, nós vamos ir para o ZBrush e no ZBrush nós vamos reconstruir, a partir dela, uma bonequinha High Resolution. Aí vocês vão falar, meu Deus do céu, vai fazer tudo de novo? Sim, vou fazer tudo de novo, agora, pelo processo certo. O processo certo é começar a fazer a boneca em baixa resolução e só depois você levar para a alta. E não como fazem os escultores, que começam pela bonequinha difícil e depois fazem a retopologia para tornar mais fácil. Aí vocês vão dizer, ah, mas não pode fazer? Poder, pode fazer. Só que há um defeito. O mapa, quando você faz a retopologia manual, o mapa escorrega. E para esse tipo de acabamento, eu não quero uma bonequinha de videogame. Portanto, eu vou precisar ter mais detalhes. O primeiro detalhe que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Esta mãozinha aqui, ela tem uma torção de malha. Vejam, se eu vou aqui, despeguei o Shade and Lines. Vejam que esta aqui ainda estava triangulada. Mas ela tem uma torção de malha aqui. Vocês podem ver nitidamente que a linha desenha, na verdade, o giro que você tem aqui no braço. E a bonequinha que nós trouxemos via ZRMesh é uma boneca lisa. Então, eu tenho que criar um problema aqui de corte da minha textura. E o corte não fica bom. Por quê? Porque eu preciso transferir o corte que vem daqui do meio, aqui para o canto. Esta bonequinha, a bonequinha que veio do 3ds Max, ela está melhor configurada para esse tipo de coisa. Vejam, tudo isso é conversa. Eu espero que vocês entendam que tudo isso é necessário, na verdade, para o desenvolvimento de um personagem, ok? Eu estou dando bastante ênfase na nossa bonequinha. E ela, quem se interessar por todos os vídeos da Watch, vai saber que ela já foi modelada no Cinema 4D, Metal J, no sistema de raiz, que o pessoal chama com polígono a polígono. E ela já foi também, através de um sistema bastante bacaninha, de escultura, a gente também trabalhou ela no ZBrush, ok? Então é isso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Este é um treinamento, aqui a gente multiplica, só os problemas. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.